Tudo bem? Larissa Santos com mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo ensinando como tirar aqueles travamentos dos jogos, dos jogos pesados, aplicativos que fica saindo só. Hoje eu vim ensinar aqui pra vocês e espero que vocês gostem deste vídeo. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse canal. Compartilha que esse canal a gente vai ajudar a ter 600 inscritos. Estou quase perto. Galera, só falta 20 inscritos pra gente bater 600 inscritos. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Divulga o bastante nesse canal aí pra gente bater 600 inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Então, um beijo. Então, vamos lá pro vídeo, né? Eu vou ensinar hoje pra vocês. Eu tô aqui, vou dar as aulas, a gente acorda cedo. E a gente não tem tempo pra fazer vídeo porque tem trabalho, tem muita coisa, tá? Mas hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Não sei que hora que vai sair e eu tô falando demais. Então, gente. Eu vou ensinar como tirar os bugs, travamentos de jogos, aplicativos pra vocês. Então, vem comigo se você gostar desse vídeo. Vem! Se a qualidade não estiver muito boa, gente, me perdoem, tá? Mas foquem aqui. Depois que vocês entrarem aí no seu celular, né? Normal. Vocês vão entrar no seu Play Store e eu vou deixar pra vocês... Se eu tô apagar esse aplicativo aqui pra vocês, o DR Buster... Deixa eu falar... Esse aqui, ó. Vou deixar pra vocês, galera. E vocês vão entrar no seu Play Store. Essa tela do jogo já reaparece ele aqui, gente, ó. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês baixarem aí, ok? E, gente, pra vocês baixarem, aqui é pra aplicativos de jogos. Vocês podem abrir... E vai aparecer algumas coisinhas aqui, só que eu já configurei ele, gente, tá? Eu já tinha baixado. Aí vai aparecer isso aqui, certo? Aí vai aparecer aqui um mais aqui, ó. Vai ter só... Tipo... Se você tiver jogo, já vai aparecer o jogo direto, como eu apareci aqui, ó. Vocês apertando mais, aí vocês vão adicionar. Tá? Precisa adicionar o aplicativo, o jogo que você quiser. Tá aqui, ó. Aí vocês apertam no arquivo de jogo e eles vão acelerar. Ih, pronto. E aqui eles já estão acelerando. Já acelerou, vocês viram? Ó. Bem-vindo ao... Quando é que tem o jogo como... Entendeu, gente? Vou baixar aqui. E aqui vocês entram no jogo de bolsa. Não vai travar, não vai fazer nada, gente. Deixa eu jogar um pouquinho aqui. Só que não vai ter como jogar com a mão só, né? É, né, gente? Não vai ter como jogar com a mão só. Mas esse jogo aqui é muito legal, gente. Então, gente, você pode jogar de boas. Os aplicativos não vai mais travar. De boa. E é isso aí, gente. Ó. De boas. E aí, gente. Deixa eu virar aqui. Vira, 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 vira. Ih, bate, bate. É, bate. Mas é isso aí. Muito simples, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se a qualidade não está muito boa do celular, me perdoem. E eu não sei que horas que vai sair esse vídeo, mas é isso aí. E agora vai ficar um pouco difícil, como está difícil postar vídeo, porque voltou minhas aulas. Mas eu vou tentar postar vídeo, gente. Eu vou tentar postar vídeo pra vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E não se esqueça de divulgar esse canal. Só falta 30 inscritos pra eu embater esses cintos. Então, vamos lá. Divulga bastante. Ajuda aqui, a Aricinha, gente. Vocês me ajudando, eu posso ajudar vocês também. Então, é isso aí. Um beijo. Tchau.